Então, espero que vocês possam aproveitar um pouco, que a gente pode aprender um pouco juntos. Meu nome é Roberto Melo, eu trabalho com Postgres há, sei lá, muitos anos, desde o Postgres 7, eu acho, não, Postgres 6, 6.4, então faz um tempinho e de lá para cá o produto evoluiu imensamente, como quem já usa aí consegue atestar. Eu gosto muito do produto, trabalho com Postgres todo esse tempo e eu me formei em ciência da computação, fiz bacharelado e mestrado nos Estados Unidos e voltei para o Brasil em 2009, estou aqui desde então. E esse ano retorno para os Estados Unidos. Mas, a gente vai falar um pouco sobre Postgres, rodando Postgres dentro de uma plataforma de containers. Então, eu vou falar, tem várias plataformas de containers e várias maneiras de você rodar containers. Como o tema é muito extenso, eu vou dar uma pincelada no que são containers e falar sobre a Crunchy Container Suite, que é um conjunto de ajudantes para você rodar o Postgres em containers com vários serviços. E eu vou mostrar para vocês o que é possível, um pouco do que é possível, mas o tema é bastante extenso, tem muita coisa que pode ser explorada e nós vamos, então, quem quiser tiver perguntas no meio do caminho, pode parar para a gente conversar. Eu vou ter uns vídeos que eu gravei, com umas demonstrações, porque eu não sabia como é que ia ser a questão da internet, eu já caí nessa de ir para a apresentação e, ah, eu vou conectar no meu servidor, eu faço lá e não tinha internet, eu não conseguia fazer o demo, então, eu gravei para não ter esse problema, a gente pode fazer alguma coisa ao vivo e ver o que está funcionando na internet bem. Tá bom? Então, eu vou falar sobre o que é que são containers. Eles são processos que têm o necessário para executar toda uma aplicação. Então, quem trabalha com máquinas virtuais, quando começou o boom das máquinas virtuais, ele ficou muito rápido, mas tem todo um overhead, né? Para você rodar uma máquina virtual. Então, os containers são parecidos com máquinas virtuais, mas as máquinas virtuais, você tem que botar todo o sistema operacional, toda a carga dele, aí dentro desse sistema operacional virtualizado que você vai rodar os seus aplicativos, os seus programas. O container te dá esse mesmo tipo de isolamento da máquina virtual, controle de recursos, quanto de CPU, quanto de memória, quanto de ISO, quanto daquilo, só que sem o overhead de você rodar um outro sistema operacional. Então, tem essa vantagem de você conseguir ter muitos benefícios sem o custo. A desvantagem principal é que você não consegue rodar binários para a mesma plataforma. Então, tem que ser Linux no Linux, Windows no Windows, Mac no Mac. Não pode rodar Windows no Linux, não é um aplicativo Windows no Linux, que é só containerizado, não é virtualizado. Então, se você precisa rodar de uma plataforma em outra, máquina virtual. Mas o container te dá esses benefícios. E ele te dá, por causa disso, porque o custo é menor, te dá uma densidade muito maior. Você pode rodar muito mais containers na mesma máquina. Então, eu comecei a usar containers na época, não sei se alguém usou aí, o OpenVZ, alguém usou? Não? Faz uns 10 anos que eu usei o OpenVZ, não mais. 2005 a 2007. E foi uma das primeiras, eu não lembro se tinha outra, mas foi a primeira forma de containerizar aplicações que eu vi no Linux. E era bem parecido, os princípios eram os mesmos. Você tinha um diretório onde você colocava os seus containers, que nada mais eram do que um outro diretório, com toda a sua árvore de arquivos. E você dava lá, VZ Start 101. Aí ele inicializava o container 101. Pronto, estava rodando. Mas tinha alguns problemas. E o seu container, quando ele começava, quando ele inicializava, aí ele mudava o sistema de arquivos local. E aí? Você tinha que ter uma cópia backup do original, para você fazer outro container igual. Porque senão ficava tudo modificado, você já tinha perdido. Então, o Docker tem umas facilidades para resolver vários desses problemas. Ele melhora bastante essa questão. E eu vou tocar nesses pontos aí. Mas containers não são nada novo. Mas essa nova leva de aplicações containerizadas, esses gerenciadores, tanto o Docker como os outros, eles têm facilidades bem atraentes. E a gente está vendo, em conversa com o pessoal da comunidade, uma adoção muito grande. até do posters em containers. Então, é bem relevante. Bom, aqui, nesse gráfico aqui, do Docker, esse aqui é especificamente do Docker. Basicamente, o container tem esse aplicativo, um aplicativo, um programa B, com todas as binárias e as bibliotecas. E ele está rodando, você pode ter vários rodando em cima da camada do Docker, que está em cima do sistema operacional, que está em cima da sua infraestrutura. Então, basicamente, o que acontece com o container é isso aí. É uma pequena... Suas aplicações rodando em cima de uma pequena camada do Docker, que está rodando em cima do sistema operacional. Aí, isso exige que você mude a sua forma de pensar. Você não está mais instalando um programa, um aplicativo em uma máquina. Se a gente for pensar, se eu quiser instalar um posters replicado com um pooler de conexões e um agente coletor de métricas e várias coisas que a gente pode querer em uma instalação do posters, você tem um monte de coisa para configurar. Bota para cá, escreve para lá, o socket é aqui, a variável de ambiente é para lá. Isso tudo pode ser muito automatizado com containers. Então, para pincelar rapidamente em como essas... como o container pode te ajudar a organizar o seu deployment de aplicativos, no caso específico do Docker, o que você tem é uma imagem. Então, isso aqui é quando você constrói uma imagem, e uma imagem, ou seja, o que você empacota, empacota. Olha, isso aqui é uma imagem. Ela pode ser composta de várias camadas. Então, aqui eu tenho uma camada que é o abadris não operacional. Então, ela é um pedaço. Aí, em cima dela, eu vou botar aqui uma outra camada, um outro pedaço, que é a minha instalação do posters. Aí, aqui, eu posso ter uma outra camada, que é a minha imagem, que é a minha instalação do PG Bouncer. Então, são pedaços. Então, quando você junta todos esses pedaços que você precisa, você constrói uma imagem só. E essa imagem, cada uma dessas fatias aqui, elas têm uma assinatura, tem um hash, um SHA-256, e o total dela também tem. Mas, uma camada não sabe da outra, são independentes. Ela não sabe que a outra existe. Mas, quando você cria essa imagem aqui, ela tem uma assinatura, e você pode executá-la toda de uma vez. Mas, você pode criar outras imagens com as mesmas camadas, independente da outra. Então, eu acho que eu... Ah, sim. Então, olha só. Então, o que descreve todas essas... essa imagem aqui, com todas essas camadas, é um arquivo de manifesto. São arquivos de JSON, que descreve isso aqui tudinho, e cada uma dessas camadas tem os seus arquivos, seus objetos, e os arquivos da sua aplicação. Como a gente tem tempo, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Será que eu consigo? Eu queria mostrar para vocês aqui o seguinte. Aqui o meu... Opa, vou jogar isso aqui para cá. Aqui no meu... Esse aqui é o diretório onde estão todas as minhas imagens do Docker. Então, se eu der um... Agora, eu vou ter que olhar para ali. Então, olha só. Aqui são as imagens que eu tenho... que eu já puxei. Eu vou mostrar depois como é que faz isso. Então, aqui eu tenho essas imagens. São várias imagens. CrunchyVacuum, CrunchyUpgrade, CrunchyWatch. uma tag, uma resta aqui da imagem, e quando que ela foi criada, e o tamanho de cada uma delas ali. Então, essas imagens têm vários pedaços, várias fatias. Tá bom aí, hein? Agora dá para ler melhor? Beleza. Então, vamos lá. Agora, se eu for dar uma... Se eu der uma olhada aqui no meu... Cada uma dessas aqui são pedaços dessas imagens. Então, cada uma tem muito mais pedaços do que imagens. Vocês viram que tinha umas 10 imagens? Mas cada uma dessas imagens tem vários pedaços. E esses são os pedaços aí. Então, se eu for olhar nesse pedaço aqui... Eu tinha até olhado dentro dele. Essa aqui. Então, eu vi nesse pedaço aqui onde eu tenho, provavelmente, minha instalação no quinto posto. Esses são os arquivos que eu tenho dentro dessa imagem. Então, quando eu executar a minha imagem, ele vai pegar esse pedaço e outros pedaços e joga... executar aquilo lá. Então, o legal é que está tudo aí. Fica bonitinho. Tudo independente de uma da outra e tudo com uma assinatura de cada um. Deixa eu voltar aqui. Então, vamos lá. Isso aqui é na hora que você constrói a imagem. Então, você primeiro descreve como é que vai ser as suas imagens no seu arquivo de manifesto e você executa essas imagens em vários containers. Então, aqui é um container, outro container, outro container. Cada um executando, pode executar essa mesma imagem sem modificar o original. Tá bom? O original... Então, essas imagens aqui, elas são somente para leitura. Aí, cada container deles pode ter um volume onde ele escreve a parte dele. Ou seja, ele não vai modificar isso aqui, a imagem. Tem um volume que você pode anexar aquela imagem, aquele container, e ele escreve lá naquele volume. Deu para entender isso aí? Beleza. Então, mais ou menos, o processo é esse aqui. Você, no seu cliente, você constrói a imagem, se você quiser, se você estiver construindo, ou você puxa ela de um repositório. Então, aqui tem um registro. Você pode ter o seu próprio registro de imagem, você pode puxar do Docker. Então, o daemon puxa a imagem, guarda a imagem no seu disco rígido, e você executa aquela imagem e ele cria o container. Então, o processo é esse. Você cria uma imagem, bota ela em algum registro, ou no seu, ou na nuvem, do próprio Docker, por exemplo, e você puxa e executa essa imagem. Pois não. Pode ficar externo. Você pode montar aquilo no momento que você executar. Desculpa, a pergunta é, se o PgData tem que ficar dentro da imagem ou pode ficar fora. Pode ficar fora. Porque daí você pode ter uma imagem com o esqueleto do PgData e um outro volume onde vai escrever aquilo lá. Bom, então, vamos ver as vantagens e desvantagens. Os containers são mais leves, eles usam menos disco, não precisa ter todos os arquivos que estão operacionais, usam menos memórias, os menos processamento, e os menos CPU que as máquinas virtuais. Então, a execução delas ainda é em um ambiente isolado, um do outro. Então, um container, você pode definir como vai ser a rede de cada um, como vai ser o armazenamento de cada um, cada um desses containers que você está executando. Então, tem esse isolamento. e você tem um encapsulamento do serviço. então, eu vou mostrar para vocês já, já, como a Crunchy Container dividiu, criou várias imagens com vários serviços que você pode executar independentemente de uma da outra, para você executar diversas tarefas. desde uma sincronização síncrona até uma assíncrona, até algumas tarefas de DBA, como um backup, um restore. Então, esse, você consegue encapsular, isso faz muito mais fácil do que se você tivesse, se você tivesse isolado com uma instalação que você faz manualmente. Então, te dá essa flexibilidade. E ele acaba com o Hotfix, você tem um negócio em produção e você tem aqui uma instalação em produção, uma outra instalação em desenvolvimento. Qual é a diferença entre elas? Se o desenvolvedor mudar aqui, é o mesmo ambiente que está rodando lá em produção? Se você criar uma imagem, você pode rodar uma lá e rodar uma aqui. Você sabe que é igual, a mesma versão, os arquivos que estão por baixo. Se precisar mudar alguma coisa, muda na imagem, reconstrói a imagem e sobe a imagem. Você executa aquela imagem, sabe que todo mundo está na mesma, no mesmo lugar, no mesmo padrão. Então, tem essas vantagens. E também tem algumas desvantagens. Você tem mais configuração para fazer, você tem mais coisa para configurar, para que fique tudo certinho. Quem vai subir primeiro? Quanto tempo eu tenho que esperar de um para o outro? Como é que esse serviço se relaciona com esse outro? Qual é a porta que ele tem que ir? Como é que eu mapeio uma porta? A conexão vai entrar em uma porta e vai para qual porta do container? A porta externa mapeia para qual porta interna? Então, você tem que pensar nisso tudo. Não é só, ah, eu vou executar isso aqui. Não é tão simples assim. E, à medida que você sobe mais e mais containers, aí a complexidade aumenta. A gente vai chegar a esse ponto também. Então, tem mais coisa para configurar, tem mais coisa para pensar e todo o conhecimento que é necessário para rodar uma instalação do seu serviço, seja ele só o Postgres, seja ele uma réplica síncrona, seja um PGBounce, você ainda precisa ter, porque você precisa configurar ele certo, senão você vai ter problema. Problema de perda de dados, problema de segurança, problema de rede. É o que eu estou falando, a orquestração de containers. Como você vai gerir esse bando de containers que está rodando de um lado para o outro? Você tem que pensar nisso aí também. Então, não te dá essa flexibilidade de você escalar, roda um monte de containers, sobe nessa nuvem, sobe naquela nuvem, sobe aqui no meu equipamento interno. Mas você tem que pensar em como você vai fazer isso, de que maneira. A performance pode ser um problema, dependendo de como você vai configurar os seus volumes, seus discos, sua rede, como em qualquer instalação. Mas você precisa pensar no contexto de containers. Então, não é uma bala mágica que vai resolver, mas ele te dá uma flexibilidade muito grande. E, claro, você pode comprometer seus dados e sua segurança também. Eu não sei... Bom, vamos falar dos postcards em containers aqui. A gente pode separar os serviços em pacotes. são essas imagens do docker. Esses pacotes podem ser mais fáceis de administrar. Então, eu posso ter um pacote aqui, só do page bouncer. Eu posso ter um pacote que faz tarefas de backup e restore. Posso ter um pacote que sobe uma réplica, que monitora a minha instância primária e, se não estiver acessando, derruba e promove a réplica. Então, você separa esses componentes. É mais fácil de você lidar com cada um deles. Falei da consistência dos ambientes de produção e desenvolvimento. Você tem a sua produção e você tem aquilo containerizado, você pode ter o mesmo ambiente no seu desenvolvimento. No seu ambiente de desenvolvimento. Você tem uma facilidade de você reunir extensões e upgrade. Você empacota uma nova imagem, sobe a nova imagem, executa aquela nova imagem com tudo dentro já. Então, essa te dá essa facilidade para você ter a certeza que o que você está colocando lá tem tudo que você precisa e uma versão certificada, que você sabe o que tem ali. Uns anos atrás, eu tive esse problema numa empresa que eu trabalhei e a gente tinha muita dificuldade porque os desenvolvedores mudavam os arquivos internos. Quando eles estavam desenvolvendo, eles acabavam instalando algum pequeno arquivo aqui, outro ali e não falavam, não anotavam, esqueciam. Quando eles tinham subido a produção, não tinha, faltava alguma coisa. Então, eu passei a... Quando chegava a época de fazer o orçamento, eu empacotava, fazia um pacote débil e subia o pacote débil para a produção. aí todo mundo sabe, quem quiser, tem que instalar o pacote débil aí, porque senão não vão saber o que vocês têm. Isso resolveu muito os problemas daquela discrepância que tinha entre produção e desenvolvimento. Mas o Docker também ajuda a resolver bastante isso aí. E automação, escalonamento, comprovisionamento, criação de réplicas e backups. São outras coisas que você pode fazer com os containers. Vamos falar da Crunch Container Suite. Ela precisa da linguagem Go instalada. Ela pode rodar tanto com Docker, Kubernetes ou Opshift. São três plataformas. Ela usa extensivamente variáveis de ambiente que você tem que configurar. E eu vou mostrar alguns exemplos aqui. A documentação foi escrita para CentOS ou Red Hat e também as imagens são feitas todas usando CentOS na versão livre ou Red Hat Enterprise para a versão paga que eles têm, para os clientes pagos da Crunch. E essa aqui Opa Ainda bem que ele me filmou caindo, hein? Esse aqui é o endereço do GitHub lá para baixar a Crunch Containers. Olha, os componentes que eles têm. Eles têm um componente que é o Postgres, claro, né? Tem uma imagem lá para o Postgres. Tem componentes para replicação síncrona e assíncrona. Tem componentes imagens para pool de conexões e load balancing com o PG pool e o PG balancer. Tem gerenciamento de backup com o PG backrest que dá uma ferramenta fantástica para gerenciar terabytes de backup e restauração. Eles têm imagem para monitoramento das suas instâncias de Postgres com o Prometheus e Grafana. Também tem um demo disso aí. Tem imagem para análise de log com o PG Badger. Tem várias outras imagens, né? Tem uma imagem que simula, você pode simular uma carga de dados. Tem imagem a ser de DBA que você tem várias tarefas que você pode executar nas suas instâncias. Tem para upgrade, para PGDump, para auditoria. Tem várias imagens que você pode usar que facilitam muitas tarefas. Normalmente, você teria que gastar muito tempo procurando, instalando e configurando esses softwares individualmente ou em alguma máquina que você tem. Você pode só subir e executar e ele vai realizar tarefas de acordo com o que você configurar. Então, a visão geral é essa aqui do que eles desenharam. Você tem essa... Se o laser vai funcionar aqui. Não. Errei. Ah, pronto. aqui, aqui, as conexões da sua aplicação vão chegar. Elas vão chegar nessa instância aqui da PGPool, essa imagem PGPool, que vai ser o seu gateway aqui. Então, você tem um serviço de primário com o Postgres rodando. Então, isso aqui tudo pode ser um serviço. Esse aqui é o primário. tem o seu Postgres rodando aqui, uma imagem de Postgres e ele tem essa aqui, essa aqui, são opcionais. Esse Crunch Collect é uma imagem que ele manda dados do teu Postgres para esse outro serviço aqui, que é um serviço de métrica. Então, ele vai pegar todas as métricas do teu banco de dados e jogar para o serviço aqui do Grafana com Prometheus. e tem CSSH para você poder conectar direto naquela instância rodando com o Postgres. Então, esse aqui é o teu primário e, claro, tem um segundo aqui que é a tua réplica. E aqui é o volume. Você pode anexar volumes diferentes para esses diferentes componentes aqui. Para esse Postgres e para esse Postgres. Então, essa aqui é a parte de métrica que vai falar com esses dois aqui ou mais, você pode ter vários dessas réplicas. podem ser síncronas ou assíncronas. Tem uma imagem aqui do PGAdmin para você sobe um container e te dar um PGAdmin já. Esse aqui é um serviço para ficar observando o primário e fazer promoção da réplica. E temos aqui uns acessórios. Tem um Crunch DBA que faz trabalho de vacuum e backup. Ele chama uma outra imagem que é Crunch Vacuum. E tem esses outros aqui que fazem Dump, Backup, o Backrest, o PGA Backrest que fala com o volume. E o de restauração e o serviço de restauração que cria esse outro aqui que é restaurado. E aqui do lado tem o PGAdmin que também cria uma sua própria instância de PG Postgres. Então, ele te dá uma série de serviços e facilidade para você te dar muita flexibilidade. E como você vai usar esses componentes também depende de você. Você vai fazer só o feijão com arroz, você vai fazer um negócio super elaborado, depende do que você vai configurar. Mas os serviços estão aí, estão funcionando. É só você se inteirar do que você quer fazer, fazer o seu planejamento. então o primeiro aqui acho que não sei se eu faço eu procurei aqui eu não fiz um gravado, mas dentro de cada essa aqui é uma imagem da CrunchContainers ele tem esse diretório aqui exemplos cada um tem exemplo docker primary então deixa eu só mudar aqui para você ver. Obrigado. olha só aqui nesses exemplos esse diretório de exemplos tem vários serviços que eles já colocaram aqui esses não são todas as imagens são alguns só que eles deram os exemplos. Então em cada um deles por exemplo se eu for aqui no primary ele me dá dois diretórios aqui esse run e esse clean up se a gente for olhar nesse run nada mais faz do que é só te dar alguns padrões para você rodar isso rapidamente então para os exemplos eu fiz eu rodeio só os exemplos do run para ficar mais fácil mas aqui olha ele ele cria uma rede aqui e ele executa essa imagem que é a Crunch Postgres no caso é a 10.2 10.02 versão 2 então ele cria aqui uma porta 5.4.3.2 com esse volume aqui com esse usuário e essa senha esse banco de dados então essas variáveis de ambiente você pode passar num arquivo ou você pode passar direto na linha de comando mas basicamente ele vai executar essa imagem essa imagem aqui com esses parâmetros que vai subir uma imagem do Postgres para você que vai estar rodando então deixa eu voltar aqui então aqui olha quando eu vou quando eu executo isso aqui ele vai dar uns erros porque ele tentou limpar e não existe ainda não está rodando e ele vai rodar e gerar duas instâncias aqui para mim com esses restos enormes se eu rodar o comando docker ps ele vai me dizer que tem um container com esse id com essa imagem aqui ó 10.4 versão 2 e ele está ouvindo aqui na porta 5.4.3.2 externa e direcionando para a porta 5.4.3.2 interna da imagem agora do container então o estéreo vai ouvir na porta 5.4.3.2 e encaminhar para 5.4.3.2 interna você pode ter esse mapeamento diferenciado para cada instância isso aqui é o arquivo que eu mostrei para vocês anteriormente então esses scripts aqui de run e clean up eles são exemplos e para testes exatamente isso porque tem senhas e usuário padrão só o password bem simples então você tem que tomar cuidado não vai rodar isso aqui em produção era só para a gente poder mostrar funcionando então isso se eu rodar o primário ele vai rodar um banco de dados vai me deixar ele prontinho lá aí tem um monte de coisa que posso fazer eu posso ter um volume diferente posso subir a instância e jogar um arquivo que vai vai carregar meu banco de dados ou então posso ter um volume aqui um snapshot e anexar esse volume nessa imagem várias vezes várias imagens diferentes para ficar um pouco mais será que vai conseguir ver vamos ver essa aqui não vai dar para ver bom não vai ficar muito bom de ver não mas vamos ver eu vou rodar aqui um demo do da instância de métricas ele vai eu estou executando aqui ele vai criar as instâncias comprometer o zeografano e eu queria mostrar só que ele ou seja ele está subindo os containers eu dei um docker ps tem várias imagens aqui que estão rodando na porta 3008 na porta 9090 na porta 987 na porta 12015 encaminhando para a porta 5432 aí eu abro o grafano na porta 3000 que é a porta que ele subiu ou seja meu container já está rodando e eu estou acessando ele já então o meu dashboard aqui de métricas ele já está rodando está conectando com a minha instância do post que subiu e está me dando métricas está coletando métricas e me dando métricas então subi isso rapidinho e aqui eu conecto no pgadmin só para mostrar estou conectando ao banco de dados e vendo o conteúdo da tabela só para ver o dashboard de métrica lá rodando e coletando esses dados aqui só um exemplo simples o tema é extenso mas dá para ver que rapidinho subir as imagens elas executaram e estão rodando aqui ele está pegando os dados do servidor do post vendo meus buffers vendo os conflitos vendo quantas travas quantas locks ou seja ele está coletando meus dados e mostrando essas métricas e você poderia fazer rodar só o coletor numa instância que você já tem ou então só apontar de monitoramento para aquela instância que você já tem ou então aposta então fica bem mais fácil de você visualizar e executar esses serviços aí eu vou mostrar aqui o arquivo ruim ficou ruim a resolução vou tentar fazer ele direto aqui o próximo aqui a porta a porta do serviço do post 12.015 para 5.432 e aqui eu vou abrir o arquivo ele passa esse arquivo aqui que é com as variáveis de ambiente que ele vai executar aquela instância do post com essas variáveis de ambiente então é que vai ter o seu cada cada imagem tem as suas variáveis de ambiente a serem configuradas então você tem que estudar a imagem que quer rodar da crunch container saber quais imagens quais variáveis de ambiente você vai passar para poder executar aquilo lá essa aqui é o do da nem vi ah do do prometeus do prometeus e do grafano está aqui o do grafano na porta 9000 ou seja cada um desse serviço tem sua variável de ambiente você vai rodar e jogar no docker e o docker vai passar para a imagem e a imagem que foi construída para usar aquelas variáveis de ambiente aí eu joguei aqui o arquivo eu rodei o script cleanup ele vai apagar as imagens vai derrubar as imagens ou seja acabou o meu container e acabou não tem acabou o meu o meu aqui é todas aquelas instâncias que foram levantadas já já derrubei então subi rápido e desci rápido então é relativamente simples já foi vamos ver se isso aqui vai ser melhor esse aqui é um eu vou tentar fazer direto porque a gravação não sei se não vai dar pra ver legal mas dentro do 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 cantico tem um tem um componente chamado primary replica ele pode ser executado diretamente pelo docker você chama diretamente ou chama o script room.sh ou ele pode usar também um programa chamado docker compose o docker compose é um programa que ele tenta orquestrar fazer uma orquestração dessas imagens ele roda uma depois roda outra como um conjunto esse é o do docker o negócio é o tempo vamos ver se dá pra enxergar bom o exemplo que eu vou dar aqui exemplos compose para Mary replica então eu dei um docker compose e ele vai criar um primário e uma réplica aqui eu dei um docker pesto ele está mostrando aqui um primário e uma réplica esse aqui é o primário da porta 32 770 e a réplica da 32 771 então eu vou conectar ali na porta 32 770 e aqui eu mudei para porta 32 770 então eu estou com duas janelas abertas então as duas estão mostrando a mesma coisa então eu voltei aqui para o primário 32 770 e inseri um dado simples aqui na tabela então eu estou aqui no primário 32 770 agora vou mudar para 32 771 que está replicando meus dados esse aqui é o arquivo docker compose docker compose é um arquivo yaml que ele vai me dizer o que eu tenho como é que ele vai iniciar esses dois serviços juntos então ele tem aqui o primário que vai a partir dessa imagem quais são as partes dela quais são as variáveis de ambiente e aqui a réplica então ele vai usar a mesma imagem só que ele vai ter variáveis de ambiente diferentes a porta vai ser diferente os parâmetros vão ser diferentes que ele vai estar replicando olha primário aqui é vídeo porque está em tela cheia eu pensei nisso aí se eu vou fazer tudo agora com o tempo não vai dar tempo mas eu vou colocar lá na assim eu queria mostrar isso aqui olha aqui um docker compose e eu coloquei aqui scale db réplica 2 então ele vai subir um primário e duas réplicas se eu quiser subir 10 réplicas ele ia subir 10 instâncias da mesma réplica todas apontando para o mesmo primário então o que eu vou mostrar aqui exatamente aqui olha docker ps ele me deu um primário réplica 1 e réplica 2 então com 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 eu subi 3 instâncias então aqui a segunda réplica 2 chefe tem como diminuir a luz aí chefe tem como diminuir a luz aqui da frente então vou conectar aqui no primário tem não tem aí interruptor e aqui eu vou conectar onde que eu estou conectando aqui estou conectando numa réplica vou conectar na outra réplica aqui então conectei no primário em duas réplicas diferentes não tá bom eu queria que apagasse essa aqui você consegue estou aqui estou no segundo aqui cuidado o pessoal vai dormir chefe basta isso não não tá bom tá bom melhorou né melhorou bastante olha só eu inseri lá no primário vim aqui na primeira na segunda réplica inserime no primário ou seja as duas réplicas estão funcionando o primário réplica 1 e a réplica 2 na mesma máquina mas eu poderia estar subindo em máquinas diferentes poderia estar subindo em máquinas diferentes é para simplicidade mas aqui então tem o primário uma réplica e outra réplica aqui apontando para o primário também réplica síncrona no caso mas então a imagem ela está configura cada imagem você sobe de acordo com o que você quer configurar o que você quer fazer quer que ela seja uma réplica então a mesma imagem de acordo com a configuração ela se torna uma réplica ou uma primária ou uma réplica uma réplica síncrona ou assíncrona então rapidamente você subiu serviços que poderia demorar um tempão para você configurar certinho então se você acerta a sua configuração você configura o serviço de que você quer cria sua imagem você pode rapidamente subir esses serviços sem grandes transtornos e tendo algo que você sabe o estado que está e escalar escalar você quer escalar em várias máquinas você quer rodar várias aqui várias em outra máquina para o mesmo primário você quer ter um page bounce que conecte com todas as réplicas então é o próximo exemplo que eu vou dar aqui então aqui olha eu vou mostrar aqui esse aqui é o arquivo de run do pgbouncer né eles tem uma imagem de pgbouncer então estou rodando um pgbouncer primário na porta 6432 e um pgbouncer de réplica na porta 6433 e aqui eu tenho rodado duas imagens do postgres uma na porta 5432 que é a primária e outra na porta 5433 que é uma réplica então esse é o rum do arquivo ele vai só ó então docker ps não tem nada rodando está tudo parado vou rodar o run aqui ele vai tentar parar tudo não vai ter nada rodando ele vai criar as minhas instâncias diferentes aqui então estou rodando uma, duas, três, quatro, cinco instâncias aqui roda aqui o docker ps vai me dar aqui as quatro 5433 5432 6433 6432 6433 o pgbouncer réplica 6432 o pgbouncer primário está aqui vou conectar no pgbouncer aqui estão conectando no pgbouncer e aqui olha tem uma conexão vindo aqui do 1722302 ou seja o pgbouncer está conectando no meu pg na minha instância primária aí eu vou aqui olha vou conectar agora no pgbouncer da réplica então eu podia ter isso em máquinas separadas um pgbouncer aqui e outro pgbouncer lá e vou olhar aqui de novo então na réplica eu só tenho uma outra conexão que é a conexão do pgbouncer do segundo pgbouncer que está conectando só nas réplicas então no caso tenho dois pgbouncer um no primário e um na réplica eu vou abrir uma terceira janela aqui que eu vou conectar direto no pgbouncer do primário para mostrar que vai ter duas conexões aqui ó vou conectar direto no 5432 vou conectar direto no primário então aqui agora tem dois conexões uma vindo do pgbouncer e uma vindo a minha conexão direta com a minha instância primária e aqui eu voltei lá para a minha réplica aliás estou lá no primário e vou vou inserir um arquivo aqui vou inserir uma linha na tabela e a linha já apareceu aqui então rapidinho eu subi duas instâncias com dois pgbouncer diferentes que estão replicando entre si quer dizer as facilidades existem vai te dar essa facilidade todos os cuidados que você tem que ter como dba como administrador de dados como administrador de sistemas você vai ter com containers não vai você tem que entender o que você está fazendo para poder executar da maneira correta e aqui eu vou fazer um cleanup e o cleanup vai apagar vai derrubar o pgbouncer primário e o pgprimário e o pgréplica e aí acaba derrubou tudo agora como é que você gerencia tudo isso numa escala de centenas de containers vocês viram a quantidade de variáveis de ambiente a quantidade de coisa que teria que configurar como é que você gerencia isso tudo os gráficos que eu já vi as informações que eu vi é que se você tem um container para gerenciar é fácil você gerenciar sozinho dois cinco dez containers é fácil agora o que acontece quando você de 30 50 containers 60 containers 200 containers aí fica muito complicado você fazer isso manualmente então os estudos que eu já vi é que até 60 60 é o ponto onde o esforço que um humano faz sem orquestração e o esforço que um software de orquestração vai adicionar eles se igualam a partir daí a sua complexidade de gerenciar de tudo fica menor usando um software de orquestração então o kubernetes é uma das soluções que vai ajudar em orquestrar toda essa parafernália esse container aqui esse container ali esse aqui sobe antes desse esse conecta aqui essa porta vai daqui para lá se esse aqui cair derruba esse vai para o outro então o kubernetes serve para isso o openshift também então ele vai fazer sua automação de deployment escalonamento gerenciamento de aplicações de containers e ele gerencia todo o ciclo de vida de um container todo esse ciclo de vida de subir qual a sequência o que tem que esperar pelo que é muito poderoso mas ele nada simples de usar tem a sua complexidade que se avoluma à medida que você adiciona mais e mais recursos e quanto mais containers você for gerenciar mais você vai precisar de um software de um orquestrador então a arquitetura básica do kubernetes é essa aqui você tem esses nodes que são representados em azul e esses pods são serviços esses serviços podem ser uma imagem do docker ou várias então ele orquestra vai extrair esse serviço aqui que vai ter vai executar antes desse ou daquele então um nodo um nodo ele vai reunir várias imagens rodando simultaneamente então você define para o kubernetes como ele vai fazer isso aí ele vai e faz executa isso em múltiplos máquinas individuais ou na infraestrutura que você tiver de nuvem ou na sua própria nos seus próprios servidores então você pode realizar comandos em massa coordenar quais containers são inicializados e como e escalar para cima e para baixo roda aí 500 containers 500 imagens com essa rede aqui então você vai ter o seu próprio data base as a service tem um projeto da própria crunching que é o postgres operator que ele serve ele é para o kubernetes para ele te ajudar a orquestrar essa sequência de containers dentro do dentro do kubernetes então ele te permite rodar comandos específicos do postgres em múltiplos containers em vários clusters do kubernetes e essa aqui é o endereço bom resumo aqui é o seguinte a a crunching containers ela te dá uma série de containers de imagens e ferramentas prontos para serem executados e escalonados tanto localmente como na nuvem então as imagens são verificadas e você tem que configurar para suas necessidades o que você precisa o que você quer qual serviço você quer usar você pode usar cada um deles então eu mostrei mais cedo mas vou mostrar daqui a pouco todos os serviços que tem disponíveis você precisa entender o que cada serviço te dá e como que você vai rodar adequadamente não adianta pensar que é só você jogar que não é você precisa entender a mesma necessidade que você tem de entender se você fosse instalar manualmente você precisa ter para usar esses serviços de preferência senão você pode meter as peças pelas mãos você tem que ter as especificidades de rodar em containers principalmente em relação à segurança armazenagem e a rede como que um container vai falar com o outro que porta vai mapear para qual em qual máquina como que essa máquina vai falar com essa outra aqui então e a orquestração de muitos containers não é simples não é algo que você consegue fazer manualmente quando você tem uma quantidade muito grande de containers então à medida que o seu número de containers aumenta você vai ter uma você vai ter uma 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 dificuldade uma complexidade maior então eu queria mostrar cadê opa não estou vendo que está na minha tela olha só esses são alguns serviços de exemplo backup restore backup configuração com ssl métricas você pode ter uma imagem com pgadmin auditoria pgbadger pgbouncer pgdump pgpull restore point in time recovery você pode rodar uma instância do postgres já com o giz para georreferenciamento espacial com o ssh aqui o postgres primário ou primário com réplica para você restaurar para você criar um docker swarm que é você roda vários containers de uma nuvem que eles chamam de uma nuvem para você criar uma réplica em sincronia em síncrona fazer vácuo esse aqui é o watch que vai ficar observando cada imagem para decidir se vai derrubar o primário e subir e promover a réplica então tem muita coisa que você pode fazer aqui bom temos aí uns 5 minutinhos para perguntas alguém tem pergunta ganha uma camisa do Joe se fizer pergunta não é Joe que seria essa eu disse que ele ia dar meu bairro se ele perguntar perguntas diga doutor should be a question for you guys how mature is crunchy container how mature how stable I don't perguntei para o pessoal da própria crunch aqui eu não trabalho para crunch mas já que eles estão aqui resolvi perguntar para eles eles estão usando é um projeto maduro estão usando em produção em muitos clientes como long how long has it been in museum production então eu não lembro Bom, eles estão usando em produção há dois anos, mesmo antes de ter o Kubernetes. Eles migraram quando o Kubernetes se tornou Kubernetes, lançaram o Kubernetes. Mas, até onde eu vi, está bem maduro o projeto, e os clientes deles estão usando em produção com clientes. Certo? Uma pergunta, pessoal? Mais alguma? Fiquem tímidos, não. É, deixa eu ver se eu entendi. A tua pergunta tem a ver com como é que você faria em vez de ser replicação síncrona, ser replicação pelo xlog, não é? É, então, o Stream Replication, o Docker funciona com a tua imagem, que é de leitura, e um volume que você cria e anexa naquele container. O container é a imagem que está rodando. A imagem é um conjunto de arquivos que é fixo. Então, no teu caso, se você quisesse fazer uma Stream Replication, você subiria uma imagem onde o seu arquivo de configuração do Postgres estaria configurado para Stream Replication, você anexaria um volume naquele container, onde ele iria escrever esse arquivo, e você subiria uma réplica, ou puxando aquele arquivo, ou se a outra imagem jogaria para ele pela rede, ou alguma outra forma, copiaria, né? Tem gente que usa R-Sync, mas copiaria o arquivo para um outro volume, e aquela réplica puxaria dali a sua Stream Replication. Não, dá para você fazer com o que a Crunch te dá. Você só precisa passar as variáveis de ambiente corretas, e o seu arquivo de configuração do Postgres, que faça isso que você quer. Então, você configura o Postgres, e você inicia o container com esse arquivo, e com essas variáveis de ambiente. Aí ele vai fazer o que você quer. Aí você... A mesma coisa do lado da réplica. Dentro do Docker, você pode dizer, roda esse comando, você sobe a imagem, depois roda esse comando. Tudo isso você pode fazer. Então, dá para fazer perfeitamente o que você quer com o que a Crunch te dá. Eu só não mostrei uns exemplos, porque eu tinha que mostrar alguns. Mas dá para fazer tranquilo. Boa pergunta. Deu para responder a sua pergunta? Tá. Mais alguém? Bom, deixa eu ver o que eu tinha mais aqui. Eu deixei uns links aqui, que eu achei interessante, de algumas apresentações que eu li em uma Pg Conf da Europa do ano passado. Esse aqui é o operador do Kubernetes, o Postgres. Uma palestra aqui do Josh Burkus. Ele está... É bem mais... Tem poucos detalhes, mas ela te dá uma visão um pouco maior em relação ao Docker e o Kubernetes. E aqui, algumas outras apresentações que foram feitas, especificamente de containers do Postgres para alta disponibilidade e usando aqui algumas soluções diferentes de alta disponibilidade. Quer dizer, o assunto é bem extenso. Eu queria apresentar para vocês, mostrar o que a Switch da Crunch dá. Ela te dá muita coisa já preparada que você pode usar e te dá muita flexibilidade no que você quer fazer e como você vai fazer. Mas o assunto é bem extenso. É tão extenso quanto os diferentes tipos de aplicação que você pode rodar, configuração que você pode rodar do Postgres. mas eu quero agradecer a todos vocês que vieram. Quero agradecer a organização da PG Conf, o pessoal da Timbira, a banca que selecionou a apresentação e eu espero que eu tenha contribuído para o aprendizado de vocês. E-mail está aí, se precisarem, se eu puder responder, vou colocar a apresentação no site da conferência. Está bom, pessoal? Muito obrigado. Uma boa tarde para todos aí. Obrigado, Joe e o Steven. Está bom, pessoal? Obrigado, então. Boa tarde. Boa tarde.